Música Cerca de 4 mil pessoas assistiram a este evento de moda anual que procurou dar a conhecer as últimas tendências do mundo da moda e que contou com a participação de quase duas dezenas de lojas do comércio tradicional do Conselho de Almada. Entre o muito público presente, o cantor Tony Carreira, que foi figura de destaque, tal como o vereador da Câmara Municipal de Almada, António Matos, também esperava um grande desfile. Eu acho que qualquer iniciativa, seja ela artística, é sempre bem-vinda porque o nosso país tem que lutar pelo que é nosso e seja pela nossa música, pela nossa moda, portanto, tudo isto vale a pena e acho que o pavilhão está cheio, que é prova do sucesso, portanto, eu estou aqui também para apoiar tudo isto. E a Almada, que está na moda, há quem diga que está, vai também aqui, quando de vestuário se trata, dizer a todos que vale a pena ir às lojas locais, vale a pena consumir o vestuário que em Almada se vende, vale a pena usar a moda de Almada. O Almada Fashion é organizado pela Delegação de Almada da Associação do Comércio e Serviços do Setúbal, com o apoio da Câmara Municipal de Almada. A apresentação do Almada Fashion esteve a cargo de Cristina Ferreira, apresentadora do programa Você na TV, da TVI. Na Passarela desfilaram nomes como Rita Pereira, Andréia Rodrigues, Horzi Feher, Núria Madruga, Afonso Vilela, Pedro Guedes e David Carreira. A apresentação do Comércio e Serviços do Setúbal, 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 No final do desfile, Luís Henriques, presidente da Delegação de Almada da Associação do Comércio e Serviços de Setúbal, estava muito satisfeito com mais um Almada Fashion. Sem dúvida nenhuma o público realmente mostrou que gosta de beleza, gosta de glamour e nós os comerciantes soubemos realmente atribuir como demonstração de uma iniciativa que inicialmente foi única no nosso país. Também Maria Emília de Sousa, presidente da Câmara Municipal de Almada, não escondeu o seu contentamento por mais um evento de sucesso em Almada. Eu acho que foi um enorme certame e uma enorme demonstração da vitalidade e da afirmação da boa qualidade e das boas ofertas que o comércio local tem para a próxima época.